Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos de todo o nosso coração Pai, de todo o nosso amor, com todas as nossas forças, pois somos pequenos demais, pecadores, devedores ao Senhor, e hoje o Senhor levou a tua casa, várias multidões no Brasil, no mundo, eu não os poderia contar, nem mesmo os bispos, de cada igreja, em suas respectivas igrejas, poderiam contá-los, mas aí eu me lembro da tua palavra que diz, que o Deus a quem servimos é o mesmo que conta as estrelas e as chama pelo nome, então quem somos nós? E se as nações do mundo são como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança? Tu és Deus, o Deus que fez o surdo de nascença e mudo, falar e ouvir, cantar, o Deus que ressuscitou aquele que já estava morto no ventre da mãe, aquele bebê, oh Deus maravilhoso, tem tanta gente esperando a tua graça, o teu dom, tem tanta gente esperando a liberdade ainda, que o Senhor já nos concedeu, gente cancerosa, diabética, aidética, paralítica, leprosa, gente que tem dores insuportáveis no corpo, gente que tem dores na alma, gente que está depressiva, preocupada, carrega a marca da desilusão, da frustração, a marca da humilhação, do opróbrio, da vergonha, gente que gostaria que o mundo acabasse, gente que desejaria parar de respirar, porque não suporta a dor, não suporta a humilhação, que não sabe que num dia como hoje, aquele, o mais valioso, o mais valoroso, o mais poderoso, desceu, lá das alturas, e recebeu, as fraquezas dos homens, a dor dos homens, a vergonha dos homens, a sede, recebeu todas as paixões, mas não cedeu a nenhuma delas, a não ser a paixão da dor, da humilhação, do sofrimento, a não ser, as cusparadas dos homens, as chibatadas, a não ser, os ações, a isto o Senhor se permitiu, porque o Senhor queria entregar a minha liberdade, a liberdade desses que me ouvem, o Senhor queria entregar a nossa vitória, por isso se submeteu a tudo isso, foram as únicas coisas, que o Senhor se permitiu, mas ao pecado não, não, a derrota não, o Senhor se manteve fiel, obediente até a morte, o Senhor se manteve, imaculado, cordeiro perfeito, cordeiro de Deus, e hoje essa multidão, pode ter acesso, a suas bênçãos, hoje essa multidão, pode ter vida, vida eterna, oh Deus, abraça essa gente, Pai, essa gente que é humilhada, humilhada por Satanás, porque eles não sabem, que tem direitos, eles não sabem, que o Senhor, pagou o preço de verdade, é como se fosse, uma lenda, uma história, é como se fosse, coisa só do passado, mas o Deus, está vivo aqui hoje, igreja, eu tenho acesso a Ele, você tem acesso a Ele, então toma posse, que dá vitória, toma posse, igreja, você que está no hospital, no presídio, em casa, você que está no templo, ou mesmo no automóvel, ouvido pelo rádio, ou diante do seu computador, em algum lugar deste mundo, o Deus verdadeiro, o Deus da minha vida, o Deus, que entregou o filho dEle, pagou o preço, Ele está hoje, entregando a sua vitória, Ele está entregando, eu tenho certeza absoluta disso, porque eu não estou brincando, não, eu não seria louco, eu sei, Ele está entregando, o que nunca entregou, você pode ver agora, cego, você pode andar agora, paralítico, levanta da sua prostração, o que era drogado, não será mais drogado, o que era alcoólatra, não será mais, o que era endemoniado, está livre, Satanás, eu mando você sair, dessa pessoa, e você tem que me obedecer, por causa do sangue, de Jesus Cristo, que foi derramado, sim, Ele subiu, as alturas novamente, e levou o cativo, o cativeiro, Ele deu dons, aos homens, eu não abro mão, desses dons, porque Ele me deu, e esses dons, serão usados, para a glória dEle, para morder, a boca de Satanás, para colocar os gemas, em Satanás, e para abrir as algemas, do povo, meu Deus, meu Deus, meu Deus, responda agora, Senhor, e faz milagres, Pai, faz maravilhas, Senhor, amém, 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 O que é isso?